E no vídeo de hoje tá chegando uma cômoda, eu comprei uma cômoda, tá chegando, o rapaz já saiu pra fazer entrega Ele falou que tava 200 metros daqui, daqui a pouquinho ele tá chegando, vai ligar pra mim E é isso mano, ele vai trazer a cômoda, não sei se ela já vem montada, se ela vem desmontada Vou ter que montar ela, se eu vou ter que montar ela, eu só sei que ela tá chegando E é isso, qualquer coisa, quando ele ligar eu vou lá buscar e velho, tô muito feliz Porque eu vou começar a usar as coisas lá no quarto mano, botar a cômoda lá, organizar minha roupinha Botar algumas coisinhas lá em cima, e no vídeo de hoje vai ser basicamente a cômoda, organização E o cara acabou de mandar mensagem velho, o cara acabou de mandar mensagem, tô indo lá embaixo buscar a cômoda Já vou trazer pra cá pra cima, vou botar lá no quartinho, vou procurar onde eu vou organizar Aproveitando que eu vou lá embaixo, vou levar também esse lixo aqui que foi do vídeo lá que vocês viram né Do chá de panela, das coisinhas que chegou Foi essa cômoda aqui, eu achei na OLX, ele conseguiu me vender por 400 reais a cômoda mano Olha só como é que ela é, ela é pequena, mas porém vai dar pra me organizar bastante coisa Ela vem com três gavetinhas, vem com essa gavetinha aqui do lado Então mano, ela é simples e ela é muito top No último vídeo vocês viram que eu organizei isso daqui né mano Botei isso daqui na cama, a capa de cama Ficou bem top, ficou bem bonito, isso aqui foi o que eu ganhei no chá de panela, achei incrível A cômoda, eu acho que eu vou colocar aqui no cantinho mano, nesse cantinho bem aqui ó, a cômoda Vou logo pegar todos esses trecos aqui, essas caixas e jogar lá pra baixo Vai pensando que mora sozinha mano, vai Vai pensando que não vai lá, é o meu, aqui é o meu Não entendi mano, o cara da cômoda falou que tava a 200 metros e até agora não chegou Tô esperando aqui ainda, já joguei o lixo ali olha E é isso, vamos esperar o bicho chegar agora, que até agora não chega 500 metros aí tá parecendo que ele tá lá na China O nível das coisas que eu tenho que arrumar ainda mano Tenho que arrumar tudo isso nos seus devidos lugares Isso aqui também, o cesto de roupa suja Tenho que arrumar isso aqui nos seus lugares, aqueles pratos ali Que no último vídeo vocês viram que eu botei pra secar E limpar isso aqui que quebrou no último vídeo Que eu desastrado né, tem que ser eu desastrado Quebrei isso aqui Pra vocês entenderem como é que eu consegui essa cômoda mano Sabe quando tu vai dormir toda noite? Aí tu fica lá fuçando, pesquisar cômoda, guarda-roupa E eu achei esse mano, dando bobeira lá Por 400 reais, tava em promoção Aí o que que acontece, eu mandei mensagem pra pessoa Aí a pessoa falou que Conseguia trazer pelo valor e pronto mano Deu certo, ele tá trazendo Fiquei muito feliz mano, porque tipo Uma cômoda dessa daí é um pouquinho mais cara né Tem umas baratinhas, tem de 200 reais Mas tipo, eu vi, eu pesquisei umas usadas, bem usadas Tava meio que quebrada, faltando peça Ou tinha alguma gaveta que não tava fechando direito Entendeu? Tem baratinha, tem mano Mas é palha né Essa daqui é numa loja de móveis novos Só que essa, essa é uma peça de mostruário Tá semi nova, sem nenhum detalhe Ele me mostrou lá E eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu consegui achar Essa aqui é a cômoda Tinha essa preta Só que essa preta mano, eu achei muito forte a cor preta Sabe, não achei que ia ficar legal Se fosse uma cinza, aí sim ia ser perfeito Agora a preta, não sei não Fiquei meio assim, entre dúvida Entre a preta e tinha uma branca desse mesmo modelo Só que branca mano, o que acontece? Aí eles vão trazer a branca com detalhe assim madeirado Vai ser detalhe madeirado com branco, entendeu? Foi a única que eu achei que eu ia gostar Porque tem branco aqui na sua parede também Então eu acho que vai combinar uma cômoda branquinha E véi, aí por esse valor aqui ele fez por 400 reais pra mim mano Pra entregar Por que que tu não foi na loja pra comprar novo, zerado? Véi, eu até que tentei Só que acontece Eu passei sem gravar em algumas lojas E tava o valor de 700, 600 Eu achei um valor muito caro pra uma cômoda mano Porque tipo assim, se for pra pagar 700 de uma cômoda Junta um dinheirinho e compra logo um guarda-roupa grandão Top, do jeito que eu quero, entendeu? Meu pensamento, né? Mas então o que aconteceu? Eu tava pesquisando, funcionando pela lei de X Achei esse Achei que deveria ser uma oportunidade Uma cômoda por 400 reais Uma cômoda nunca usada Nova, de mostruário Perfeita Então o cara tá trazendo Então é isso mano Vai dar certo E eu queria ter ido procurar Mas ia perder tempo mano Porque tava muito caro o preço das cômodas E vou logo organizar tudo isso E isso aqui dentro mano Que vocês viram no último vídeo Que eu tava organizando Agora eu vou terminar de organizar aqui E esperar a cômoda chegar Ficou desse jeito mano Eu não sei se pode deixar os pratos assim né Mas eu deixei ó Não sei O que vocês acham? Eu acho que vai dar bom assim E os copos ficam aqui mano Agora eu tenho um monte de copo Prato Panela Agora sim mano Menina e mulher que sabe o que é Tá completa Completo Completo Tudo aqui organizadinho As panela aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui é as comidas né mano Então é isso Eu vou só dar uma limpa agora nesse fogão Minha de manhã cedo depois das 7 Empregate Empregate Vamos limpar o fogo Não vou não deixar o grito Porque nós é empregate Tem que organizar mano Os temperinhos aqui dentro Eu vou depois separar tudinho os temperinhos E organizar dentro desses potinhos Mas antes disso vamos pegar logo isso aqui E esse cara tá demorando pra chegar com minha cômoda mano Até agora eu não cheguei E é isso Vamos organizar isso aqui agora Só deu tempo de eu botar isso daqui e o cara já ligou Falou que tá aí embaixo Tá na frente do condomínio Ele falou que o móvel já tá montado Não precisa montar porque é de mostruário né Então vamos lá buscar Vamos buscar Vamos buscar Confio Confio Só tem um problema mano São 1h04 Ou seja, vou ter que ir lá pedir da portaria Pra ela liberar ele né Vai dar certo Vai dar certo Opa mano A cômoda né Deixa eu te perguntar até quando eu levar ela Assim carregando Porque lá só é 2h que ele deixa entrar carro de mudança Eu tenho que falar aqui na portaria mano Talvez você ele libera Pronto mandou certo Ele liberou Aí vou pedir pro cara entrar agora pra nós carregar a cordazinha Eita glória Vamos lá vai ele Só entrar agora Vai pra lá Lá vem a cômoda mano Tá chegando a cômoda Ela tá no meio em algum lugar aí Muito trem pra tirar Eita glória Chegou mano certinho Impecável velho Perfeito Do jeito que eu vi lá na OLX 3 gavetinhas Dá pra colocar bastante coisa E tá do jeitinho mano Do jeito que eu mostro pra vocês lá na OLX Do jeitinho Do jeitinho Nada Veio de diferente E não veio com nenhum detalhe mano Como eu falei pra vocês Semi novo Zeradinho Tudo certo Chegou a cômoda mano Vocês viram aí Nossa velho A bicha tá impecável mano Eu pensei que ela era menor Só que velho Eu tô achando ela um pouco grande mano Nas fotos eu achei que era bem pequenininha Tipo Igual aqueles negocinho Que coloca do lado da cama Só que não mano É muito maior Olha o tamanho dela velho E tipo Esse detalhe aqui De amadeirado Com branco Ficou topo Porque se eu comprasse o preto Totalmente preto mano Eu acho que ia ficar um pouquinho feio Tipo cinza Branco E do lado Um preto O lado Então eu acho que foi uma boa escolha O que vocês acham mano Vocês acham que eu escolhi bem essa cor Espero que sim né Agora vamos levar ela pro quarto Pra nós começar a organizar as coisas Mano eu acho que o melhor lugar pra ela vai ser esse canto Assim mano Assim Vou ser sempre sincero com vocês Eu acho que como eu tô na tonalidade cinza Ficaria mais topo se fosse uma madrada cinza Só que velho Eu procurei 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 Aonde vocês imaginarem eu procurei E não tem mano Cinza Os que tem cinza É muito muito caro Papo de mil Meio de vezes Então por enquanto Pra quebrar meu galho Tá perfeita essa cômoda Vou usar as três gavetas Muito muito bem Tem essa parte aqui também Que dá pra me usar Pra colocar qualquer coisa Pra organizar alguma coisa Tem as gavetas Que são bem espaçosas né mano Então é isso Agora é só organizar as coisinhas Aí dentro né Da cômoda E eu tô muito feliz Mano por mais essa conquista Então é isso velho Tô satisfeito com a compra É perfeita O bom é que ela é branca Então se encaixa na paleta Das paredes de branco e cinza né Então é isso Vou trazer tudo de roupa pra cá Pra me organizar aqui dentro Olha o cheirinho dessas roupas Nossa Cheirinho de lavanderia mano Bem lavadinho Delícia Eu tô indo dormir aqui mesmo Por enquanto eu vou tá levando lá mano Entendeu Levar um cestão grande de roupa Compensa Compensa muito Entendeu E é isso Aqui é o cesto de roupa mano Que eu ganhei Todas as roupas sujas Eu vou colocar aqui dentro Depois eu só tiro Boto no ombrinho E vou e levo lá na lavanderia Tava pensando também mano Em mais pra baixo pra frente Comprar um nicho Pra me organizar Todas as coisas Que eu ganho de seguidores Tipo isso aqui ó Eu ganhei de um seguidor Aqui no condomínio Ele é muito fome Me deu essa pulseirinha Me deu um baralho também E lá no condomínio Tinha o condomínio da Jane Eu ganhei isso De um seguidorzinho Mirim também Esse carrinho Então eu vou E tem muitas coisas Que eu já ganhei aqui De seguidor Aí eu vou botar Tinha uma prateleira assim E vou deixar toda organizadinha assim Bem bonitinha As coisas que vocês me dão Quando o vídeo hoje é sobre organização Eu vou deixar as roupas aqui Porque aqui tá só no ponto de guardar Aí o que é que eu vou fazer Isso aqui é documento Eu vou dar um jeito de guardar Em algumas gavetas daqui Só documento E algumas coisas importantes pra mim Vou tentar fazer isso Por isso eu vou organizar Essa mala mano Que é as coisas Que vem tudo bagunçado Que eu trouxe da minha prima Então tem umas coisas aí Muito da hora Que eu gosto Que eu vou tentar organizar Tem lembrancinha do Chile Que eu tenho que grudar lá na parede Eu tenho que grudar na parede Aquele negócio Tem aquela lembrancinha do Chile Então é isso E do Neida Do Neida Adivinha quem chegou Quem é Fala seu nome e a senha Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Meu dedo Com essa senha aí E aí como é que tá a obra A atualização Já arrumaram tudo Eles tão fazendo banheiro E já fizeram a sacada Já? Então pronto Eu quero te mostrar A cômoda nova que chegou Vai lá Olha a cômoda Já tô até organizando Os trenzinhos aqui Botar as cueca As cueca freada Cueca freada Aí Aqui ó Zeradinho Zeradinho Só no grau Tem que cagar Tem que te mostrar aqui o negócio O desentupidor O povo não sabe Que eu faço Se as coisas Não sei Tu não faz esse tipo É o desentupidor De como você O meu sogra Vendo esse vídeo Ô mãe Ela entupiu O meu vaso Ela entupiu Quando a Jenny Ela vai tomar seu banho Se arrumar Ficar de boa Eu vou terminar De separar os trenzinhos Aqui ó A CIDADE NO BRASIL Tu viu? Viu as colherzinhas? Bem, vem cá, a gente te mostrou também uma coisa. A cortina, tu viu? Cortina top, né, velho? Cortina zona. Aqui, ó, tipo assim, ali embaixo tem muitas pessoas que passam, né? Pra eles nos ver, né? Vai que algum dia eu passo uma de cueca aqui correndo com vontade de cagar? Vamos ver, de cuequinha. As colheres, tu viu, velho? Tudo de silicone, mano. Vai te ajudar muito, ó, porque acho que essa aqui é pra pegar arroz. É, fica toda de silicone. Aí, essa aqui é pra macarrão, sei lá, olha só. Então, como eu falei pra vocês, mano, essas panelas aqui são novinhas. Aí, se passar a colher, como vocês disseram aí, vai arranhar. É quase silicone, não. Mano, e a gente nem falou pra vocês, né? A gente tá de pequenininho hoje, bebê. Ela vai fazer um migalzinho aqui pra ela, né? Pra ficar de boas. Deitar um pouco. É, mano, ela tentou gravar o vídeo dela lá na construção, só que ela me mandou mensagem. Aí, tô com muita dor de barriga e tá, tô passando mal. Aí foi, ela veio pra cá, mano. E agora ela tá aqui de boa. E enquanto ela tá lá fazendo o migalzinho dela pra tomar, pra passar até PM, eu vou aqui, olha, meter margem nessa bagunça, arrumar logo a cama pra ela vir pra cá e ficar deitada. Mas pra ela ficar de boa aqui assistindo uma, sei lá, uma série. Vou logo esvaziar essa cama aqui e arrumar tudo. Enquanto isso, a gata tá aí, olha. Só no migalzinho. Como é que tá até PM? Eu tô com dor aqui. Deixa eu provar aqui um pouquinho, bora ver se tá bom. Bora ver se o teu primeiro migal feito aqui em casa ficou bom. Mentira, menina. Tem que ser. Por que é que tu é assim ali? Eu até nem consegui. Tá muito bom, né? Tá muito bom. Ficou assim, mano. Ficou assim, mano. O tapete do pé, esse daqui, ó. E esse que fica na parte do assento aqui do vaso. Ficou bem topo. Bem bonitinho, bem cinza. Toalha cinza. Tudo cinzinho. Pronto. Tchau. I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then you'll get bored again So if I play dead Will you regret everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like When I'm not like this I'm talking a little bit low Because the Diffin's TPM is dormant But look how it was, it was incredible I left this way, look, a placa de 1M Aqui, a placa de 100M Esse zucinho aqui, velho Esse daqui é um que a Aira me deu Esse daqui é o que a gente ganhou Naquele joguinho de pegar bichinho Vocês sabem, né? Aquele que tu bota uma fortuna e pega um sim Bota 100 conto e pega um sim Aquele jogo roubado lá Que tu deixa um rim, pois é Aí, olha só Isso daqui foi o que eu ganhei lá Da minha casa, da minha vida E isso daqui é a lembrancinha lá do Santiago Falta eu achar um broche Pra colocar na geladeira, mano Eu acho que tá na casa da DIN Ela falou que vai pegar pra mim Porque ela aqui tem dois Um pra colocar na geladeira dela E um pra colocar na minha Essa garrafinha aqui eu ganhei do Evandro e da Karina Essa aqui é a minha garrafinha E ficou assim, mano Ficou bem, bem topzinho Aqui eu deixei as blusas de frio E essas camisas sociais As calças eu deixei aqui embaixo Nessa gaveta aqui eu deixei só camisa Tá só camisa aqui dentro, mano Nessa outra gaveta aqui eu deixei cueca, meias E algumas coisinhas Tipo uns brochezinhos Algumas coisinhas Alguns detalhezinhos Algum negocinho que eu gosto de guardar Coisa pequena, né? Nesse daqui, mano Ficou shorts Short, short e bermuda Tá tudo aí, ó Então é isso, mano Ficou desse jeito Estou muito feliz com uma dessa conquista E é isso Acontece, mano A gente tá muito mal de TPM A bichinha tá sentindo muita dor Desceu hoje Então ela tá naquele ponto lá, mano De dor De tudo que vocês podem imaginar De desconfortável Então eu vou deixar ela lá de boa Já arrumei lá Só desligar a luz Pra ela ficar dormindo de boa Desligar a luz, viu? Tchau Descansa Olha como ficou cômodo Gostou? Boa noite Bom dia, boa tarde Chega dormindo aí, mano Voltando pra cá O que é que nós vamos fazer aqui, mano? Limpar isso aqui que quebrou E arrumar o que der pra arrumar aqui I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt the way Cause you're trying to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to cry Dá uma dó de verdade, velho Dá uma dó Se a pessoa que me deu esse presente Estiver assistindo Fica sabendo que eu amei esse presente Gostei muito Eu realmente ia usar muito uma garrafa, tá bom? E me desculpa, velho Por isso eu ia ser desastrado Por eu ser desastrado Pelo amor de Deus Tem que ter a mão dele ali Pra ser uma cagada, né, pra deixar cair Que isso, mano? Vocês estão vendo como agora Tá ficando com um jeitinho de casa, mano? Tá? Tô começando a tomar uma forma de casa Olha Eu já tô gravando aqui Já tô vendo, ó Parece uma casa, mano Tem isso aqui Tem isso Tem fazedora de bolo Eu tô falando assim porque eu esqueci o nome, tá, mano? Mas é isso É sanduicheira Liquidificador E batedora de bolo É isso, mano E tem muitas Nossa, velho Muita coisa aqui Que vocês me doaram Alguns me doaram lá no chá de panela E, velho Tá ficando incrível a casinha Tá começando a tomar forma de casa Tá começando a ficar com cara de casa Uma coisa que falta eu arrumar É só isso aqui, mano Eu vou colocar agora o estemperinho aqui E isso daqui que eu vou botar aqui na gaveta Já vou arrumar agora Eu acho que... É, essa segunda gaveta Eu vou deixar essa segunda gaveta Só pra esses panos aí E isso daqui é uma toalha E não é qualquer toalha, bebê É a toalha do mundo, não A toalha do Flamengo Mano, pra quem não sabe Eu sou flamenguista Eu não sou fanático, né? Tipo, eu gosto de assistir o jogo Quando já sai o resultado Porque eu acho que eu dou azar quando tô assistindo Olha só, velho Me engano, mano Tá incrível essa toalha Gostei muito Já vou colocar ela lá no banheiro E vou arrumar o resto que falta Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Aqui, mano, agora eu vou pegar aqui Olha como que tá uma bagunça aqui, mano Uma bagunça mesmo Aí o que eu vou fazer Vou colocar tudo no seu devido lugar Açúcar, sal, tarará e tarará Tudo no seu devido lugar Aqui em cima só tem pão, só é pão Macarrão e o negocinho Então tudo isso aqui que tá solto Temperinho Eu vou organizar aqui agora Tempero pra cá E negócio de... Como é que vocês falam aí, mano? É arroz, feijão e não sei o que Feijão, só que eu não comprei feijão ainda Arroz, não sei o que, não sei o que Lá eu vou colocar aqui Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto